E hoje, dia 12 de junho, nós fomos às ruas perguntar Você comemora o dia dos namorados? As respostas você assiste agora no nosso quadro Povo Fala Você comemora o dia dos namorados? A gente comemora, apesar de a gente ser casado A gente tem que estar sempre renovando os votos Hoje cedo eu saí, comprei uma cesta para ela Mas acabou que não chegou a tempo Mas tem sempre que estar comemorando Você acha que mesmo casado, são eternos namorados Que tem que todos os anos reforçar aquilo? Justamente foi o que ela falou comigo hoje A gente é eterno namorado ou só porque casou acabou? Não, a gente é eterno namorado Eu comprei um presente para ela, um pequeno presente Para não deixar a data morrer Sempre a gente está lembrando, renovando Porque quando a gente pensa que é casado, que acabou Não, a gente tem que manter esse laço aí Porque somos eternos namorados Bem, na verdade Eu não sou de comemorar muito qualquer tipo de data Acho que não faz sentido ter uma data no ano Para comemorar o tempo todo que você passa com a pessoa Mais fácil reconhecer todos os dias Quando você está junto com a pessoa Do que deixar um ano só Besteira, só para, sei lá, gastar dinheiro Faz sentido para mim Comemoro porque a gente agradece a Deus A gente está casado este ano de ano E está junto os dois Comemoro com alegria Comemoro, sim E como que você comemora esse ano? Tem alguma surpresa? Tem que ter, né? Normalmente a gente sai A gente faz alguma coisa diferente Sai da rotina Entendeu? Faz alguma coisa para marcar aquele momento Para surpreender Porque o amor para sobreviver Você tem que surpreender Você tem que agradar Você tem que cativar Você tem que regar ali aquela plantinha Para ela florescer sempre Comemoro desde domingo Estamos em Lavras Novas Para poder comemorar a festividade Toda época é época da gente comemorar E marcar mais um ano juntos E mesmo casado Você acha que não é motivo É como se fosse namorar É outro motivo Tem que sempre estar renovando o amor Para que se mantenha ao longo dos anos Com certeza É um momento que a gente tem Para a gente poder refletir também Sobre a gente Sobre o nosso namoro Ainda mais a gente já tem seis anos de namoro Então todo ano a gente faz uma coisa diferente Acho que é repassar os momentos bons E acho que é um momento propício para isso Entendeu? Para aproximar cada vez mais É, e faz uma diferença no relacionamento Que é sempre bom estar fazendo coisas novas Para sempre acrescentar no relacionamento E dar motivo de continuar com o outro